Bom dia a todos, queria agradecer primeiramente o convite da organização. Fiquei incumbido de falar sobre um caso de fratura de C1, falar um pouco das indicações e do time surge. Então, começar primeiramente com um caso. O caso é uma senhora de 54 anos, ela teve uma queda de escada e evoluiu com uma cervicalgia muito importante e exame neurológico aparentemente sem alterações, sem dessos. A princípio, os exames de raio-x AP podem mostrar, vocês podem ver uma sugestiva de fratura aqui do arco posterior, o arco anterior nessa visão não é muito bem, não dá para ver tão bem. Já na visão lateral, a gente pode ver também uma sugestiva de uma fratura aqui na região posterior, mas aparentemente sem nenhuma luxação, sem nenhuma alteração, a normalidade tão gritante e evidente. Progredindo com relação aos exames, foi feita a tomografia, que vocês podem ter a tomografia no corte sagital, que já pode ser vista melhor a fratura tanto do arco anterior quanto do arco posterior. Vou passar novamente aqui para vocês verem melhor. Já no corte coronal, também é possível ver a fratura, principalmente uma fratura importante do arco anterior. Vou passar novamente, vou passar a imagem um pouco rápida no vídeo. Mas eu botei também aqui um corte, já mostrando uma imagem estática, mostrando essa lesão aqui do arco anterior e uma linha de fratura aqui do lado direito. Já no corte axial, é o que a gente pode ver melhor aqui nas imagens. Aqui na imagem do tomografia axial, vocês podem ver já bem uma fratura do atras. E aqui eu botei na imagem estática para vocês verem melhor as fraturas. Tanto é que a fratura é um pouco mais espinada do lado direito, um pouco mais desviado, e aqui no arco posterior também. Com relação à ressonância, ela teve um achado de imagem, uma UR nesse nível aqui, mas não tem nenhuma queixa, nenhum sintoma relacionado a isso. Então, a gente não priorizou isso, a gente priorizou realmente mais a fratura, logicamente. E na ressonância, como vocês podem ver, não tem imagem sugestiva de lesão do ligamento transverso. Ou seja, o ligamento transverso também está intacto. Como sugerido com a organização, foi sugerida as ideias da plateia, com relação à sugestão de tratamento que pode ser feito nesse caso. Pode falar, Fernando. Fernando, deixa o pessoal lá atrás falar, cara. Lá atrás, não é? É? Ias falar isso? Sim, fala isso. Alguém é uma pergunta. Vou lá atrás, sem querendo... Alguma ideia? Fábio Mendonça, do Cuiabá. Onde é que está? Ah, o que é que tu farias, Fábio? Operava, tratamento conservador. 54 anos, né? Sem comorbidades. Sim. A queixa principal é a cervicalgia, pelo que eu estou vendo aí. Principalmente na rotação. Esqueci de expletar isso. É uma patologia passiva de tratamento conservador, a depender do critério da conversa com o paciente, eu acho. Tem que orientar que não pode funcionar um tratamento conservador com imobilização, um colar, e em caso de não sucesso, uma cirurgia futura. Eu acho que, a princípio, eu faria isso. Um tratamento clínico inicial, caso não evoluísse em um intervalo de um mês e meio, dois meses, para melhorar da dor, eu indicaria a cirurgia. Porque eu não acho que é uma fratura, critério crítico de instabilidade, não. Doutor Erlano, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que o desvio da massa lateral é quantos milímetros? Aqui, eu estou tentando... Como é que faz para voltar a imagem aqui? Eu estou tentando voltar aqui. Aqui no raio-x. É triscando aqui na tela? Você tem um corte coronal? Só um segundo. Estou tentando aqui. No raio-x, aparentemente, não tinha desvio, não tinha deslocamento. Como eu mostrei no começo. Posso até botar a imagem novamente. Estou realmente tentando aqui, mas não está passando. Não, tudo bem. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês acham que esse quadro é instável ou é uma patologia estável? Quem acha que é instável, por favor, levanta a mão. E o restante acho que é instável. Então, teoricamente, o tratamento seria conservador. O componente... O componente de instabilidade nessa lesão é quando tem a lesão na porção transversa do ligamento que se forme, acima de 7. 7.1. Por isso a minha pergunta. Não tendo o desvio, ele pode ter uma instabilidade com a lesão ligamentar, que daria uma luxação anterior, que também não apresentou no exame. Na análise desse caso, é um caso estável. Não tem componente de instabilidade. Não foi demonstrado pelo exame. Porque não tem desvio superior a 7.1 e nem luxação anterior. Você quer complementar? É, Fernando Dantas. Aquela imagem na ressonância é em T2? Porque não é o ideal para a gente ver o ligamento transverso. Seria um gradiente eco ou um estir, né? Seria o ideal para a gente ver o ligamento transverso. Ali não deu para saber. É, mas realmente não tinha lesão ligamentar. Tá bom. Um outro componente de instabilidade é quando você tem a avulsão do tubérculo de inserção do ligamento transverso. Ele pode... Na tomografia não mostrou isso. Porque, às vezes, você não tem a... Apesar da fratura, você não tem um desvio lateral, mas você tem a avulsão do ligamento, da tutubérculo na inserção do ligamento. Também não foi demonstrado. A regra que ele falou de 7.1, se você for levar só ela em consideração, metade das fraturas instáveis passa desapercebida. O Dickman já mostrou isso. Então, o Godstander é a ressonância mostrando a lesão direta do ligamento ou sua incapacidade. Então, a regra dispensa, se for levada em consideração, metade dela vai passar batido diagnóstico. Tem as fraturas do Atlas e tem as fraturas do Atlas. Esse é um tipo de uma fratura como se fosse um Jefferson. Ela tem o arco anterior quebrado bilateral e o arco posterior quebrado. Então, ela tem um burst fracture de C1 à esquerda ou direita, a não ser a localização. Apesar dela entrar nos critérios de estabilidade, mas é uma fratura que tem que ficar de olho muito mais perto. Então, em princípio, é estável, mas ela tem um potencial de evoluir para a cirurgia. O componente de estabilidade, na injúria do ligamento transverso, você tem a classificação do 2A e do 2B. O 2A é a lesão no meio do ligamento, é completamente instável. O 2B é quando a fratura cominutiva é na massa lateral e você tem o deslocamento do tubérculo. Mas, se mantém, é um caso que dá para tratar com aloveste. Essencialmente, não é cirúrgico. Esse caso aí não evidencia a lesão do ligamento. Então, teoricamente, seria um caso estável. Uma pergunta. Quantas destas fraturas, com este afastamento dos topos, vão realmente consolidar? Como você diz, é um burst? É um burst. A literatura é difícil falar, porque as classificações do fraturo do atos, essas são mais recentes. A antiga levava muito em consideração só, unicamente, a parte óssea. Então, essa está deixando um pouquinho de lado. Então, o ligamento, cada vez mais, está ganhando espaço na decisão cirúrgica. Então, esse tipo de fratura é um burst fracker, um Jefferson. Não tem como classificar ela de outra maneira. E ela tem um potencial, eles falam, 20% até 30% dos pacientes com esse tipo de lesão, pode aumentar progressivamente. Eu acho que, enfim, o caso já está bem discutido, que assim, parece que a impressão inicial é de um tratamento inicial conservador. Se isso vai evoluir mal ou não, o tempo vai dizer. Eu acho que a proposta cirúrgica de início, eu acho que talvez seria um super tratamento. Embora a questão, o Dr. Dantas comentou sobre a questão da lesão ligamentar, enfim, o deslocamento lateral da massa lateral ali é mínimo. Ou seja, o melhor que você pode esperar de uma fratura de Jefferson é isso aí que a gente está vendo. Você tem a fratura, mas com deslocamento mínimo de massa lateral e ligamento normal. Então, na minha visão, isso é conservador. Provavelmente, o que vai ser levantado é sobre, ah, isso pode ser um caso ideal para osteocíteis de C1, que, enfim, que abram a janela de indicação nas fraturas de Jefferson. Talvez seja a discussão que vai vir, mas na minha visão, isso aí é tratamento conservador. As fraturas de Jefferson, elas têm um ponto de água divisória entre o aloveste e a cirurgia. Aquele descaso que você tem lesão do ligamento e tem desvio de massa lateral maior que 7, você vê o componente de instabilidade, faz o coronal e vê o desalinhamento da massa lateral. Esses casos são cirúrgicos. Mas existem os pacientes que estão no meio da linha. Quais são? Aqueles pacientes que têm uma fratura da massa lateral, uma fratura com minutiva somada a uma fratura de arco, que tem uma avulsão do tubérculo e parte óssea da massa lateral. Esse paciente, se você fizer uma tração, uma redução e colocar um aloveste, você poupa um paciente desde que tem uma limitação de movimentação. O que você precisa ficar? Se é um C2. Esse paciente, você pode não precisar de operar ele, que é uma fratura com minutiva da massa lateral. Agora, uma fratura do arco anterior e posterior, com desvio, com lesão do ligamento, ou a desinserção do tubérculo, é potencialmente instável, você tem que indicar o tratamento cirúrgico. Essa é a minha opinião. Gostaria de compartilhar em alguém? As classificações, elas tendem a prever o que vai acontecer. Esse aí vai desandar, tem que operar. Esse aqui não vai desandar, não precisa. E todas as classificações são fortes nos extremos e frágeis na fase intermediária. A fase intermediária da classificação, se você observar algum tempo, você vai saber o que acontece. Então, o problema, estou observando, como o desfecho aí não é um desfecho de tetraplegia, é um desfecho de dor crônica. Provavelmente, observar durante algum tempo, te permite a decisão mais sábia. Não, provavelmente seja um caminho seguro. Quer complementar, doutor? Nisso que o doutor Rogério comentou, então, realmente o uso do aloveste cada vez está menos frequente. Eu queria saber, enfim, a sua consideração entre o uso do aloveste e a própria osteossíntese de C1, que a indicação seria justamente essa. Ou seja, quando você tem uma explosão com fratura de massa lateral e a avulsão do tubérculo, uma avulsão óssea, e que aí a consolidação, tanto do arco quanto do tubérculo, estabilizaria novamente a lesão. Então, essa seria a janela de indicação da osteossíntese de C1. O que o senhor considera disso versus o aloveste? O que ocorre é, quando você tem uma fratura cominutiva da massa lateral, e você tem um desvio da massa lateral, normalmente, em alguns casos, você faz a tração e reduz. Em alguns casos, não precisa fazer a tração. Uma imobilização, dependendo de qual fratura cominutiva, a cirurgia vai apresentar alimentação de movimento. O aloveste, você normalmente vai deixar o paciente por três meses e vai fazer o controle. Você evita uma cirurgia, evita uma limitação. Não, então, isso aí, o problema é que quando você for fazer essa técnica, você corre o ritmo, normalmente, você vai abrir a cápsula. Se você abrir a cápsula do paciente, vai ocorrer, pode ocorrer um componente de instabilidade. Porque é diferente do parafuso, quando você vai colocar o parafuso de massa lateral, na dissecção, habitualmente, você pode dissecar a massa lateral para criar o espaço para colocar o parafuso. Apesar de você drilar a borda inferior do arco do C1, você abre a cápsula. Aí você está gerando, você vai abrir as duas cápsulas, bilateral. E, muitas vezes, a falha da artrodese, C1, C2, se deve. Quando você abre o espaço, C1, C2, você tem que fazer a curetagem desse espaço. Você pode impactar um fragmento ósseo. Ele pode aumentar a altura até 3 milímetros dessa articulação. Quando você colocar o parafuso, C1, C2, você tem que colocar ele bicortical, C1. O C2, e até o limite da faceta. Então, você tem que colocar o maior parafuso. Se possível, você fazer a compressão e o travamento dessa artrodese. E a colocação do crosslink, principalmente em pacientes com fratura de Jefferson instável, é extremamente necessária. Por quê? A técnica de colocação de parafuso transarticular, você trava a massa lateral que desviou. Já o parafuso de massa lateral, pedicular, o parafuso colexial, técnica de armes, se você não colocar o crosslink, você pode perder a sua redução. E você vai ter dificuldade em fazer a consolidação do arco. Então, obrigatoriamente, tem que ser colocado o crosslink, se possível. E sempre compactar essa artrodese. E, se possível, compactar tanto na colocação do xerto, como na compressão. Aí, o sucesso é maior. E colocar o maior parafuso que você conseguir. Então, continuando. Realmente, foi optado pelo tratamento conservador. Realmente, foi feito o aula por quatro semanas, um mês. E a outra coisa que não foi comentada, que tem que ser realmente lembrada, é que o aloveste também tem suas complicações. Como, às vezes, lesão de pele, o paciente não se adapta, e, às vezes, é muito incômodo. E a paciente realmente ficou um pouco desconfigurada ali na tela. A paciente evoluiu após os quatro semanas ainda, com muita cervicalgia, e com o aparecimento de lesões na pele, que, pelo fato de haver essa progressão dessa permanência, dessas queixas e o aparecimento de outras, a gente optou por fazer a correção cirúrgica realmente com a fixação C1 e C2. Aqui, as imagens do intraoperatório, com o parafuso do lado esquerdo colocado na faceia, do lado direito no arco, que é também outra opção de colocação do parafuso em C1. E aqui, a visualização do aspecto final. E o RAV-X pós-operatório. A paciente evoluiu com a melhora importante da cervicalgia e a não necessidade mais do uso do halo, logicamente. Aqui, a tomografia pós-operatória. Então, a fratura do Atlas, como já foi mencionado, tem algumas classificações desde 1920, como classificação de Jefferson, que ele já classificou em 1, 2 e 3, dependendo do local, se é anterior, posterior, anterior e posterior, lesão de massa lateral. Ou, mais recentemente, com a classificação de Gugweiler, com a fratura do processo transverso. Como vocês podem ver nesse exemplo, é o tipo 1, tipo 2 e tipo 3, no caso da massa lateral. Aqui, só para exemplificar algumas imagens da fratura do tipo 1. A fratura do tipo 2, que mostra tanto a lesão anterior e a lesão posterior. E aqui, mostrando, exemplificando, o que foi comentado, que o deslocamento das massas laterais que sugerem a instabilidade, mas nem sempre está associado, como o doutor Ficano comentou, que, às vezes, pode passar despercebido, uma instabilidade local. Aqui, a tipo 3, no caso, seria a fratura da massa lateral. E também tem a classificação de lesão do ligamento transverso, classificação de DICMA, que é do tipo 1, geralmente, são associadas à fratura mais instável, e do tipo 2, estável. Aqui, só mostrando rapidinho, o algoritmo que ele sugere, vou mostrar um pouco mais na frente. Caso fraturas tipo 1, 2 e 4, geralmente, são instáveis, pode ser feita só a imobilização, realmente, por 6 semanas. Lembrando que a tipo 5, tem a lesão transverso, pode também lesar a vertebral, tem que fazer o estudo da vertebral também. E, para finalizar, tipo 3 e 4, tem a tipo 3A, que pode ser feita com o Filadélfia, o 3B, geralmente, está associado com a lesão do ligamento transverso, e é indicada C1, C2. Tipo 4, e outra opção também que foi comentada, será o osteossíntese do C1, ou o halo por 6 a 12 semanas também. E, para finalizar, o tipo 4, no caso, só o encho, a fratura da massa lateral, e com o uso do colar, se tiver um deslocamento importante, ou uso halo, ou se tiver realmente um split, já indicado C1, C2. O tempo já passou. Obrigado. Obrigado.